A natureza com seus ecossistemas, biomas, recursos, biodiversidade e tantas outras características é sem dúvida a nossa maior preciosidade. Esta natureza quando saudável, permite a vida, onde os organismos trabalham mutuamente, de forma muito interessante e perfeita. Esta natureza é formada por ciclos de começo e de fim. Os ciclos são a vida acontecendo. A nossa relação com esse meio é complexa, é vital, desde como se organiza até como utilizando seus recursos. Entender esses ciclos, as relações e as alternativas de como extrair recursos naturais e ainda preservar o meio é uma das atividades que os biólogos exercem através dos estudos e pesquisas a fim de trabalhar a maneira como interagimos com o meio que nos mantém. Além de nos alertar sobre os riscos associados à saúde, à poluição, ao desmatamento e demais atividades que degradam a vida no planeta. Hoje, no dia do biólogo, nós queremos agradecer por toda a dedicação e cuidado que estes profissionais exercem no ensino e nas diversas áreas da ciência e da biologia, que estão diretamente ligadas às nossas vidas. Parabéns, biólogo! O seu papel, além de científico, nos ajuda a reconectar e reconhecer a importância do meio em que vivemos e precisamos cuidar. Parabéns, biólogo!